Oi galera bom dia tudo bem com vocês que comigo tá tudo bem graças a Deus para quem não me conhece meu nome é Elita Souza Chaves tem um canal no YouTube e peço para quem não for inscrito que se inscreva dá um like ative o sininho compartilhe meus vídeos e me ajuda galera e eu vou fazer aqui galera um bolinho na gordura eu vou fazer como eu não tenho quem nem aonde eu coloco celular eu vou fazendo e mostrando assim os poucos tá bom ó vai uma a minha medida é essa latinha aqui deixa eu ver essa latinha aqui ó 250 ml vai uma latinha de farinha de trigo uma latinha de polvilho de leite ou goma que aqui gente fala é goma de fazer biscoito de mango um copo de açúcar um copo americano de açúcar dois ovos um creme de leite duas colheres de margarina é e leite em pó tá aqui um copo de leite em pó aí eu vou começar aqui e depois eu mostro para vocês aqui ó galera aqui a massa que eu preparei coloquei 250 ml de água para ferver para escaldar aqui ó eu ponho em água galera porque eu coloquei leite em pó um copinho de leite em pó copo americano aí se vocês for fazer com leite é 250 ml de leite tá bom agora que eu vou deixar inserir um pouco e vou amassar com ovo aí galera como minha massa era pouca ela deu ponto só um ovo só usei um ovo aí o outro ovo tá aqui ó só usei um ovo ela é um ponto dela aí só não tá pegando mais na mão ó agora eu vou colocar o óleo para esquentar e vou fritar o biscoito a galera que a massa que eu fui rolando desse jeitinho aqui ó e colocando e aqui para fritar e aí ó e aí ó não estoura se galera esqueci o segredo para não estourar que você colocar nesse tanto aí que eu fiz uma colher de vinagre na massa você coloca a colher de vinagre na massa aí ele não estoura e aí a galera o ponto é isso ó eu já vou tirar esses daqui já tá bom ó galera aí eu tô sem papel toalha mas quem tem um papel toalha coloca no papel toalha para ele ficar se ele já fica sequinho ó é mas você colocar no papel toalha mais se que ele fica tá vendo ele fica sequinho ó só é sem tirar da gordura ele fica sequinho ó ó agora aqui eu vou colocar mais e aí galera quem gostar da minha receita meu vídeo aí mal feito que eu não consigo fazer direito quem gostar inscreva no meu canal dá um like ativa o sininho compartilha meu vídeo e eu mandei comprar um pau de selfie galera para depois eu fazer vídeo melhor tá bom e é isso aí galera mesmo biscoitinho na gordura quem gostar faz que é muito gostoso e eu vou encerrar o vídeo por aqui quem gostar dá um like se inscreve no meu canal e aí só fazer um café e deliciar nos biscoitos falou galera fica com Deus